E aí, eu quero ouvir a sua explicação, a gente começar esse bate-papo aqui, Ale, tem explicação essa eliminação no Brasil? Ah, tem né, eu acho que você tem que buscar lá atrás, né, você tem que buscar nas indefinições da CBF, a CBF num delírio, foi, fez com que muita gente acreditasse que o Antielote ia deixar de dirigir o Real Madrid, um ótimo do mundo pra dirigir a seleção, se perdeu muito tempo com essa conversa, aí entrou o Fernando Diniz pra dirigir a seleção, a loucura, assim, um devaneio absurdo, que fez com que a nossa seleção, nesse momento, ocupasse a sexta colocação nas eliminatórias, três derrotas seguidas, quatro jogos sem vencer, aí entra o Dorival pra começar um trabalho, e aí ele tem muitas dificuldades, né, porque praticamente começa o seu trabalho, numa competição oficial, embora tenha tido aí os seus quatro amistosos, você pegar jogos oficiais da seleção brasileira, jogos oficiais, não os amistosos, tem uma vitória, que é contra o Paraguai, essa seleção horrorosa do Paraguai, nos últimos oito jogos, é a seleção brasileira, maior campeã do mundo, e no cômputo geral da Copa América, o Uruguai merece chegar à semifinal, no jogo de hoje não, no jogo de hoje eu não vi nada de especial do time do Bielce, não vi mesmo, não vi nada, vi uma marcação forte em boa parte do primeiro tempo, muitas vezes com falta, aliás, muitas faltas, esse Nandes aí desleal, 42 faltas, o jogo não foi bom, o Brasil acreditou muito que essa seleção do Uruguai era uma seleção maravilhosa, sensacional, e no primeiro tempo principalmente se limitou a marcar, e me chamou muito a atenção a informação absurdamente relevante do Thiago Reis, com relação a substituições com base no desempenho dos jogadores nas cobranças de pênaltis, o Brasil está com um jogador a mais, quartas de final, defendeu boa parte do jogo, ele tem que pensar em que o Brasil não vá para os pênaltis, ele tem que tentar fazer as alterações para que o Brasil não vá para os pênaltis, não para ver quem bate bem o pênalti no treino, no treino, que não tem nada a ver com o jogo, nada a ver com o jogo, então, o Evan Nilson, ele foi usado menos que o Thiago Reis na seleção brasileira, coitado, foi botado aí para... ele tem que fazer as alterações, Romano, para evitar que o Brasil vá para os pênaltis, sabe? Então também o Dorival, que é uma pessoa que eu adoro, aliás, adoro toda a comissão técnica do Brasil, tem um carinho gigantesco, mas muito burocrático, muito medroso, mas muito, mas muito, e insistindo em alguns pontos que realmente não dá, o Paquetá não tinha condição de jogar a competição, coitado, e aí não é culpa do Paquetá não, que é bom jogador, mas imagina se você vai para uma ancoragem, para uma reportagem, para um comentarismo, sabendo que amanhã a tua carreira pode acabar, isso é loucura, isso é devaneio, outra coisa, o Henrique não estava pronto para jogar, a gente está vendo a Eurocopa, que tem um nível muito acima desse aí, os moleques de 17 anos deitando e rolando, hoje ele jogou quase que o jogo inteiro, porque que demorou tanto para colocar o Henrique no time titular, sabe? Então assim, no cômputo geral, não foi legal, não foi bom, você vencer só o Paraguai na Copa América, não está legal, não está bem, e no jogo de hoje, eu acho que o Brasil não foi pior do que o Uruguai, não foi, e aí é o detalhe, né? O jogador, o Nandes foi expulso, o Brasil deveria ter aproveitado mais, mas o Thiago trouxe a informação, ele segurou um pouco as alterações para colocar quem bate bem pênalti. Aí para mim, sabe, a cereja do bolo, o campeonato foi ruim, a Copa foi ruim, e aí a cereja do bolo é você pensar nos pênaltis e não pensar em evitá-lo, viu, Romano?